Anda Que tá na hora de arrumar Tempo Quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz da terra, amor O pé na terra A paz da terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Tão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nossa irmã Canta Leva tua vida em harmonia E nos alimenta com seus frutos Tu que és do homem, a maçã Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão Recriar o paraíso agora Para merecer quem vem depois Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa viver o amor O sal da terra O sal da terra És o mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nossa irmã Canta Leva tua vida em harmonia E nos alimenta com seus frutos Tu que és do homem, a maçã Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão Recriar o paraíso agora Para merecer quem vem depois Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixar crescer o amor Deixar viver o amor O sal da terra O sal da terra É só repartir melhor o amor 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 Obrigado.